Senhor presidente, a verdade é que a criação de fundos nesse estado se tornou algo esquizofrênico. São mais de 20 e é uma grande mentira dizer que eles garantem investimento nas áreas as quais eles se propõem. Não é verdade. Tanto é que tem dinheiro parado lá e isso não é investido em benefício da população. Nós do Novo somos a favor da desvinculação porque entendemos que é a obrigação do gestor gerir o dinheiro público e investir onde a população entende que é mais necessário. Porém, dada a inabilidade, incapacidade de investimento que nós temos no estado, esse dinheiro não pode ser usado para pagamento de folha. E muito provavelmente é isso que vai acontecer, dada o histórico também e responsabilidade de governos passados e também da Assembleia Legislativa que aprovou de forma irresponsável ao longo das legislaturas aumentos atrás de aumentos sem ter qualquer dotação orçamentária para isso. A gente pode citar também os fundos do Judiciário, do Ministério Público, da Alerja, onde tem dinheiro parado e deveria voltar para o Executivo para o cofre do Tesouro. E aí ressalto também o trabalho da Assembleia Legislativa de devolver ao Executivo esse dinheiro que está lá parado. Então a gente exige também do Executivo uma reforma administrativa. Falar que a corrupção deixou uma herança ruim é quase que óbvio, mas a gente tem que falar também do populismo, da irresponsabilidade, da promessa eleitoreira de aumento de salário, aumento de contribuição previdenciária, sem que haja qualquer lastro orçamentário ou arrecadação. Então é óbvio que a gente entende que o gestor tem essa responsabilidade de gerir o dinheiro, porém tem também a obrigação de investir melhor os recursos de quem paga imposto. E o Estado está muito caro para quem paga imposto nesse Rio de Janeiro.